Saudações zoológicas! E aí, pessoal? Meu nome é Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é aluno das Ciências Naturais na UNB, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essas são as aulas da nossa matéria. Mas se você não é bem-vindo também, obrigado pelo prestígio e fica à vontade, porque esse espaço também é para vocês. Hoje nós vamos falar dos quelicerados. Esses nossos parentes de pernas peludas e um par de quelíceras assustadoras, com o maior detalhamento, nos aracnídeos. Quelicerados são um grupo de artrópodes compostos por um cefalotórax e um abdômen, quatro pares de pernas, um par de pedipalpos. São dois apêndices ali, anteriores, no cefalotórax, nos quelicerados, que às vezes estão transformados em pinças, às vezes tem uma função copulatória aí, no caso das aranhas. E um par de quelíceras que estão associados ali ao redor da boca, relacionados à alimentação, obviamente. Não existem mandíbulas nesses animais e também não existem antenas. Além dos aracnídeos, os quelicerados incluem também os chifosuros, que às vezes são chamados de caranguejo de ferradura, principalmente em documentário. Vocês talvez já tenham ouvido esse termo. Que, na verdade, são animais mais do hemisfério norte, que a gente tem pouco contato aqui no Brasil. Mas são fósseis vivos, marinhos, muito comuns no Golfo do México ali, por exemplo. Na USP eu cuidava de um bicho desse que eles mantinham em aquário e a aparência deles é basicamente a aparência de um crustáceo, um caranguejo mesmo, embora tenha um número errado, digamos, de pernas. O que é esquisito é que eles não têm aquele par de antenas grandes, que são típicos aí de lagostas e camarões, mais parecido talvez com um caranguejo ali, que se você olhar direitinho tem as anteninhas dele, mas são antenas bem pequenininhas. Aqueles cerados também incluem os picnogônidas, que também são conhecidos como aranhas do mar, são animais com... Ele lembra bastante uma aranha, só que tem um corpo mais alongado, né? O da aranha são duas bolinhas, assim, o dos picnogônidas é um corpo mais alongado. O abdômen deles é, em geral, bem pequenininho e eles são comuns em bancos de algas e em mares rasos aí. A maioria das espécies não passa de alguns milímetros, mas existem alguns, principalmente em ambiente polar, que são bem maiores. São alguns quelicerados marinhos que não são aracnídeos. Mas agora a gente vai entrar no grupo dos aracnídeos, que a gente vai detalhar bem mais, porque é o grupo mais vistoso, mais numeroso desses que a gente vai falar aqui hoje. A classe dos aracnídeos, propriamente dita, é extremamente diversificada, em termos anatômicos e em termos taxonômicos também. Existem quase 90 mil espécies que já andam por aí desde o período celuriano. A maioria das espécies é predadora com uma peçonha, dotada de peçonhas ou pinças, às vezes quelíceras muito específicas para esse tipo de alimentação, e ferrões também para injetar veneno. Eles se alimentam liberando as enzimas digestivas nas presas, a digestão, pelo menos no início da digestão, ele é extra corpóreo, e depois o animal suga o alimento já parcialmente digerido. As aranhas, existem espécies aí que perseguem suas presas, escorpiões, por exemplo, perseguem suas presas. Algumas que a gente chama de aranha-lobo também perseguem as presas. Também existem espécies que espreitam a presa e quando ela passa desprevenida, ela é atacada de repente pela aranha. É um predador de espreita, que a gente chama. Outras constroem armadilhas em forma de funis escorregadios. Tem uma série de aranhas que fazem teia em forma de funil e ela não é pegajosa, ela é ao contrário, a escorregadia, para esses animais caírem nessa armadilha. Outras fazem as teias mais comuns que a gente conhece, que usam em formato de rede pegajosa, aí sim, para capturar suas presas. Então, uma diversidade de estratégias bastante grande de predação aí nesse grupo. A respiração nos ararquinídeos é feita por pulmões foliáceos, são pequenas reentrâncias laminares, quase como a fenda de um cofrinho, onde o ar entra e vai ter um contato mais próximo aí com a hemolinfa. A gente não chama de sangue porque são espécies de circulação aberta, então não chama de sangue. Essa hemolinfa é bombeada por um coração abdominal para dentro das emocelas e ali dentro tem emocianina, pigmentos para o transporte de oxigênio ao longo do corpo desses animais. A excreção nesses animais ocorre por meio de tubulos de malpigue, que são esses órgãos excretores aí muito comuns nos artrópodes extremamente econômicos em termos de água, principalmente nos artrópodes terrestres. A excreção, a urina desses animais é eliminada dentro do intestino, antes da fração do intestino responsável pela reabsorção de água, pela absorção de água, então ele reabsorve a água produzida na urina e a urina sai junto com as fezes de uma forma muito seca, na verdade. Isso porque o ácido úrico já é uma forma mais seca de produzir urina, tá? Então é absurdamente econômico em termos de água esse rim. A visão dos aracnídeos é super bem desenvolvida, são oito olhos nas aranhas aí e uma captação principalmente de movimento muito eficaz, muito eficiente, elas são capazes também de enxergar a cor. Também existem receptores de vibração muito sensíveis, provavelmente é o sentido mais desenvolvido nos aracnídeos, usado inclusive na comunicação, na corte. Esses animais, eles batucam na teia ou batucam em folhas secas para anunciar a sua presença ali para parceiros reprodutivos, para invasores de território, alguma coisa assim. Os escorpiões têm o Pecten, que são umas cerdas sensoriais que ficam encostadas no solo. As aranhas têm cerdas propriamente ditas para essa função de captar vibrações. E muitas espécies têm um segundo par de pernas absurdamente alongadas que fazem o papel de uma antena como uma projeção tátil e às vezes também uma percepção química através dessas pernas. Aí é o que a gente observa, por exemplo, em opilhões, em amblipígios. A reprodução, ela acontece por fecundação interna, seja por meio de um pênis, como a gente já observa em ácaros, ou nos opilhões, seja por pedipalpos, como é o caso das aranhas, ou utilizando espermatóforos, tá? São umas massinhas de espermatozoides, né? Uma massinha cheia de espermatozoides que o macho transfere para o corpo das fêmeas, ou diretamente, ou a fêmea acaba pegando aquilo e colocando no corpo dela. Eles executam cortes bastante elaboradas, que envolvem uma dancinha, no caso dos escorpiões, vibração das teias. Então, uma fêmea pode estar numa teia, dessas teias orbiculares, redondinhas, né? Hexagonais. E aí o macho vai e toca uma série de vibrações ali na teia, quase como se fosse um instrumento de corda, anunciando a presença dele, para a fêmea não predar ele, porque é muito comum isso, tá? As fêmeas frequentemente comem os parceiros se eles não agradam muito a elas. Outras espécies fazem vibração em folhas, por exemplo, aranhas que vivem no folhismo, que não constroem teias nas árvores nem nada. Então, os machos podem fazer esse batu, que tem especialistas cientistas que até gravaram essas musiquinhas já. A maioria dessas aranhas, desses aracnídeos em geral, é ovípara, mas existem espécies vivíparas, inclusive os escorpiões em geral são vivíparos, e muitas espécies realizam cuidado parental, então você tem aranhas que cuidam de pequenos saquinhos de teias cheios de ovos, outras carregam os filhotinhos sobre o corpo, opiniões, tem inclusive cuidado paternal, é o pai que cuida dos filhotinhos, é um grupo de comportamento reprodutivo e parental bastante complexo e interessante. Em termos de diversidade, vamos falar das principais ordens de aracnídeos, começando pelas aranhas, a arane são 40 mil espécies, um grupo muito diversificado, divididas principalmente de acordo com o formato que a quelícera toma, ou se a quelícera se fecha horizontalmente, ou se ela se fecha verticalmente, principalmente nas caranguejeiras. A acari, que é mais ou menos o mesmo número de espécies, umas 40 mil representadas por ácaros, e carrapatos, um problema sanitário grave em termos dos carrapatos, mas também um problema fitossanitário grave, porque muitas espécies desses ácaros atacam plantas, inclusive com toda uma biota, toda uma cadeia trófica feita por ácaros, então um ácaro consumidor primário ali comendo seivas das plantas, e aí ácaros predadores se alimentando desse, às vezes até superpredadores se alimentando dos consumidores, dos predadores de primeiro grau ali. São cerca de 1.400 espécies de escorpião também, a principal característica é aquele abdômen dividido num pré-abdômen, depois num metassomo com esse aguilhão, eles derivaram os pedipalpos em pinças, transformaram os pedipalpos naquelas pinzinhas típicas dos escorpiões, em seguida o grupo dos opiliões, que são mais umas 5 mil espécies de um animal que eles não têm o cefalotórax destacado do abdômen, então quando você vê uma aranha, em geral ela é, parece um 8, assim, né, com o cefalotórax e o abdômen aqui, então as pernas aqui tá a fiandeira, digamos, ali da seda, né, da teia. Os opiliões não, eles têm mais uma cara de bolinho, às vezes de triângulo, dependendo do grupo, a cabeça, o cefalotórax e o abdômen não são muito bem divididos, não. Eles, em geral, são detritívoros e são absolutamente inofensivos, dando um inoculão veneno, a gente tende a ter perninhas muito finas, lembra um pouco aquelas falcides, aquelas aranhas domésticas que têm as perninhas bem finas, mas você vê que as falcides têm forma de 8, os opiliões não, são essa bolinha, esse triângulo mesmo. Solífuga são animais menos conhecidos aqui no Brasil, mas são as aranhas camelo, alguns lugares chamam assim, documentário principalmente, podem chegar até 15 centímetros, bichos bastante grandes, com aquelíceras muito grandes também, com uma aparência bem assustadora, inclusive. A gente também conhece os palpígrados, muito pequenininhos, pseudo-escorpiões, escorpião-vinagre, tem vários outros grupos menores aí, muito mais raros, muito mais desconhecidos, mas os aracnídeos são um grupo bastante diversificado também, em termos taxonômico. Bom, além de inspirar vilões aterrorizantes em Hollywood, e um outro super-herói também, os aracnídeos são fonte de inspiração para engenheiros de materiais, por exemplo, interessados em fazer ligas ou filamentos tão resistentes quanto as teias das aranhas, na verdade são um cabo de aço da espessura de uma teia de aranha é muito menos resistente do que a teia da aranha em si. Existem vários fármacos derivados das peçonhas, por exemplo, dos aracnídeos, como a professora Elisabeth Schwartz trabalha aqui na biologia da UNB, tentando entender os usos práticos aí das peçonhas, dos aracnídeos, dos escorpiões, no caso do laboratório dela. Também são excelentes controladores de pragas. Em termos ecológicos, os aracnídeos têm uma diversidade de estratégias de caça e de hábitats que tornam eles muito bons dribladores de competição e especialistas muito eficientes no papel ecológico que eles realizam. Eles são absolutamente eficientes em fazer controles de população de presas e consumindo, às vezes, até vertebrados. Tem alguns aracnídeos maiores que conseguem capturar e se alimentar de vertebrados aí. Podem ser considerados, inclusive, construtores de ecossistemas à medida que eles fazem essas teias muito amplas ou modificam um pouco o ecossistema onde eles vivem. Os ácaros e os carrapatos são pragas vegetais e animais super importantes, inclusive sendo vetores de doenças pra uma série de animais de criação, né, gado e tal. E animais de estimação também. Enriquezia é uma doença muito comum em cães e transmitidos por carrapato. Apesar da fama, poucas espécies de aracnídeo têm uma peçonha que realmente cause efeitos graves em humanos. Pior ainda do que isso, mesmo que a peçonha possa ser efetiva contra a gente, as quelíceras ou os ferrões, elas não são muito eficientes pra inocular isso numa pele grossa como a nossa, não. Então, mesmo as espécies que podem causar dano pra gente, raramente elas atacam ativamente, né, é muito mais uma questão de reação. Mesmo assim, a gente tem problemas recorrentes, por exemplo, aqui em Brasília, a gente tem alguns problemas relativamente sérios com glicosa, tá, que são as aranhas de jardim, e com titios serrulatos, que é uma espécie de escorpião amarelo que ocorre aqui na região. Então, tem uma peçonha bastante dolorosa e tal, nos dois casos também morte é uma coisa muito, muito rara, mas é bastante dolorosa, causa alguns efeitos adversos também. Então, pra evitar esse tipo de coisa, é importante manter o terreno livre de entulho, mesmo pequenas frestas, por exemplo, debaixo de rodapé, entre a porta e o chão e tal, é interessante você evitar esse tipo de ambiente pra favorecer a presença desses aracnídeos, e, claro, se livrar de alimento pra esses caras, né, então se livrar de baratas, bebetizar a área pra evitar esses insetos aí oportunistas, evitar que tenha lixo acumulando em volta de casa, são formas de você evitar a invasão aí por aracnídeos indesejáveis. Vedar ralo, vedar vão de porta, é uma boa saída também. Então, esses nossos parentes peludos e meio aterrorizantes aí, não são exatamente os personagens preferidos do nosso álbum de família pra maioria das pessoas, né. O medo deles, na verdade, não é de todo injustificado, já que existem, sim, espécies que podem causar acidentes, mas eles também são super importantes em termos de controle de pragas agrícolas, de estabilidade dos ecossistemas terrestres, com uma capacidade de controlar populações como controle top-down, que a gente chama, né, predadores controlando populações de presas, inclusive reciclando nutrientes na natureza. Obrigado pela companhia de vocês até aqui, e não percam as próximas aulas. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti